Meus amigos, a nossa espianzinha Nia vai à escola para fazer o teste de admissão. Infelizmente usar telepatia não vai ajudar muito naquele ambiente. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Ata! Ata! Deca! Você é um grande! Você é um grande! Sabe um grande! A nossa espécie de descanso que estive.